Elisa, filha, você vai balançar na rede, só que você tem que ter muito cuidado, filha. Se você balançar muito alto, você cai e machuca, não é mesmo? É mesmo. Mamãe, hoje eu vou balançar muito alto. Não, minha filha, não pode balançar alto, não. Mamãe vai estar aqui de olho em você. Se você balançar alto, você pode cair e machucar, Elisa. Tá. Nossa, filha, você tá balançando muito alto, filha. Pestido. Cuidado, filha, se você cair, você machuca muito. Mamãe vai dar uma saídinha já, mamãe volta, tá bom? Tá bom. Eu tô divertindo muito aqui. Vou balançar cada vez mais alto. Não vou cair. Não. Não vou cair. Ah, aqui vai ver tudo! Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Mamãe Mamãe, eu achei que meu cotovelo Caiu da rede Filha, o que aconteceu? Minha filha, você caiu da rede Mas eu disse pra você Não balançar tão alto, filha Que era perigoso, tá vendo? Cotovelo, mãe Você vai continuar balançando alto, minha filha? Não Pois é, tem que obedecer a mamãe, filha Vamos levantar a Elisa Pra gente poder olhar esse cotovelo, minha filha Vem cá, deixa a mamãe ver Mostra aqui pra mamãe Mostra o cotovelo, meu amor Que você machucou Tem que ter cuidado Não tem, meu bem Mamãe disse pra você Vamos sentar aqui, meu amor Tá Senta aqui Tá doendo muito? Um pouco Tá doendo um pouco, meu amor? Não É? Mamãe vai lá pegar um remedinho Pra gente passar aqui no seu bracinho Tá bom? Tá Só um minutinho E vou trazer uma coisa também Que vai te ajudar muito Que vai te deixar forte e saudável Tá bom? Tá bom Filha, a mamãe trouxe aqui Uma faixa e um creminho Pra gente poder passar no seu braço Tá bom? Tá bom Tá doendo muito, meu amor? Muito Ó, meu bem Mamãe já vai cuidar do seu bracinho Só um minutinho A mamãe trouxe essa pomada E ela é muito boa Ela vai sarar seu cotovelo E ele vai ficar muito bom Tá bom? Não vai doer mais seu cotovelo Tá, filha? Então a gente vai esparramar um pouquinho A pomadinha Isso Vamos esparramar a pomadinha Pra sarar o dodóizinho Tá doendo, meu bem? Agora a mamãe vai enrolar o paninho Pra fazer um curativozinho no bracinho Meu amor Bem devagarzinho Tá bom, meu bem? Já tá sarando? Mamãe, não tá sarando Precisa de outra coisa O que será que tá precisando Pra te deixar mais forte E esse dodói parar de doer? Vou pensar aqui Tá bom, filha? Lisa, a mamãe trouxe agora Uma coisinha que eu sei Que vai te deixar forte e saudável E vai te ajudar muito Tá bom? Você ficar forte pra balançar E não cair Tá Filha, olha só o que eu trouxe pra você Pra te deixar saudável e forte Você não vai cair mais, viu, filha? Mas eu não sei Porque eu tenho que comer frutinha Uai, filha As frutas são saudáveis E vai te deixar seu corpo Saudável e forte E assim você não vai ficar caindo mais O que você acha de escolher Uma fruta dessa e comer? Eu acho bom Eu vou escolher a maçã Hum, que delícia Tá gostosa a maçã, filha? Muito gostosa Filha, seu braço já tá parando de doer, meu amor? Já Será que foi a fruta, meu amor, que te deixou mais forte? Sim, mamãe Que bom, meu amor, que a frutinha te deixou saudável, né? Galerinha, muito importante você comer frutas, vegetais e obedecer o seu papai e a mamãe Elisa, agora o seu braço parou de doer, meu amor? Parou, já Então a gente pode tirar o que a mamãe colocou aqui, essa faixinha, meu bem? Pode Então vamos tirar porque já sarou, não é mesmo? Aham, deixa eu tirar aqui Então pode tirar, tá bom? Tanto Aí, agora você vai balançar na rede com mais cuidado? Sim Então eu quero ver, hein? Vamos lá então pra mamãe ver se você vai balançar com cuidado Aí, que linda, meu amor Agora você vai obedecer a mamãe? É claro, mamãe Muito bem, olha que linda Tem que ter cuidado pra não cair, tá filha? Muito linda você, parabéns Acabamos nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Se inscreva no canal Beijos, tchau, tchau